oi pessoal que acompanha esse autores brasil mostra aqui pra vocês uma cadeira com encosto uma cadeira com encosto desmontado ela já vem com uma bolsa para você transportar ela tá ela fica bem compacta e ela é muito fácil de amar e tem encosto né se você quiser encostar as costas vamos dizer assim é bem confortável mesmo ela abre muito facilmente tá abre facilmente mesmo já tem um encosto aqui como vocês podem ver acho que a câmera tá pegando muito bem mas tá aqui o encosto ok e ela abre e seu próprio peso mantém ela aberta ela é feita com canos de de aço né que é resistente e o forro dela aqui onde você senta é feito em hipstop que é resistente a rasgo também a cortes né e é bem compacta e deve também para você transportar para onde você desejar é isso aí pessoal espero que tenham gostado até a próxima muito obrigado e aí